Quem é que nunca teve um cachorro? Um animal fiel de estimação Por ele eu ponho a minha mão no fogo Não corro o risco de uma traição Contrário dessa louca que eu amo Que pôs uma culera em meu pescoço Por essa mulher só vira lata Sou eu que agora tô moendo o osso Só me maltrata Judia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta O meu coração tá pedindo socorro Só me maltrata Judia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta O meu coração tá pedindo socorro É a primeira vez que eu amo Um amor cachorro Quem é que nunca teve um cachorro? Um animal fiel de estimação Por ele eu ponho a minha mão no fogo Não corro o risco de uma traição Contrário dessa louca que eu amo Que pôs uma culera em meu pescoço Por essa mulher só vira lata Sou eu que agora tô moendo o osso Só me maltrata Judia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta O meu coração tá pedindo socorro Só me maltrata Só me maltrata Judia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta O meu coração tá pedindo socorro É a primeira vez que eu amo Um amor cachorro É a primeira vez que eu amo Um amor cachorro